Se você puder ser paz, na vida de alguém seja, você já parou pra pensar em quantas pessoas são calmaria na sua vida? Porque eu conheço várias que são tempestade, tem sempre um problema, tem sempre, chega perto de você acrescentando um peso, trazendo algum... Você conhece alguém assim? É você essa pessoa? Que tal você mudar essa configuração pra oferecer paz, leveza? Sempre que você puder ajudar alguém, ajuda! Porque nunca é demais, gente, se você tem bondade pra oferecer, ofereça! Agora tem algo que você precisa entender, que não precisa esperar gratidão como algo em troca, porque isso é por você, é você ser bom por você, Você ser paz por você, você estar junto ao outro oferecendo ajuda por você, porque no final das contas vai ser sempre você e a sua consciência E é isso que importa, se o outro vai reconhecer, se o outro vai colocar de volta, é do outro, mas você fez sem esperar e se em troca É raro, mas existem pessoas assim, viu? Que tal você é você? Logos é a nossa livraria parceira, tenho falado bastante dessa bíblia, ela é muito legal, ela vem com essas ilustrações Pra você, literalmente, ler, se edificar e passar aqui o estresse, viu, Praga? Porque a gente pinta aqui, fica tudo muito bonito, tem interação com esses textos bíblicos de forma criativa A Logos fica onde, Fernandinha? Shopping Tambiá, segundo o Pisa, ao lado da Casa Lotérica Compra a ciência de casa, compra, compra a ciência de casa, telefone tá na telinha e o Instagram também Vamos seguir aqui o nosso programa? Muito frequente na menopausa, a secunda...